Fala galerinha, mais um vídeo pra vocês diretamente da FENATRAN Sejam bem-vindos ao canal Jardim 566 Vem comigo! Então galerinha, estamos aqui na FENATRAN mais uma vez Mais um vídeo pra vocês diretamente do canal Espero que estejam gostando aí do que vocês viram E principalmente do que vocês vão ver hoje Muitas novidades, vou estar conversando com mais pessoas No vídeo anterior a gente já fez algum rolê por aí Vamos achar algumas marcas diferentes, algumas novidades aí pra vocês Em toda a parte da tecnologia Os caminhos elétricos, marcas novas Espero aí que vocês estejam curtindo Que vocês aproveitem aí Tudo que a gente tá podendo disponibilizar pra vocês Aqui através do canal, beleza? Vamos então visitar algumas marcas agora Vou ver com quem eu vou falar Com quem eu vou conversar E se você estiver chegando agora no canal Já dá o seu joinha lá Dá o seu like E também aproveita aí pra se inscrever no canal Fala galerinha, então Tô chegando aqui no stand que pra mim também É muito especial Porque a gente trabalha com essa galera Já há bastante tempo E aí então eu quero mostrar pra vocês algumas novidades Eles vão nos mostrar alguma novidade Vou apresentar pra vocês os caras que fazem a diferença em refrigeração Beleza? A partir de refrigeração Vou mostrar o que que tem de novidade O que que tá chegando aí pros próximos temas O que que nós já temos no mercado trabalhando E é isso aí Já vou mostrar pra vocês aí na sequência Então, tô aqui com o André O André é representante da Thermo King Pela empresa Munique Vou apresentar então vocês aí Quer dizer, na verdade galerinha Deixa eu focar aqui em mim primeiro Você já conhece o André Pra quem acompanha o canal aqui Já viu o André em algum momento Olha lá atrás os nossos vídeos Que tem um vídeo da Munique Você vai ver o André Então vamos voltar pra cá André, te apresento novamente Boa tarde pessoal, tudo bom? Tô aqui na Pena Trans de Ciberno Rodrigo Aqui no nosso stand da Thermo King E eu conheci aí as novidades da feira E as nossas novidades aqui no stand No stand da Thermo King E é isso aí galera Tem outro cara do meu lado aqui Que eu vou mostrar pra vocês Peraí, aqui, aqui, aqui Esse aqui é o meu grande amigo também Tudo bem galera? Claudinei Tudo bem? É através deles Mas eu tenho certeza que daqui pra frente Eu vou conhecer muito né A gente tá com uns projetos aí De muita coisa nova Muito treinamento lá pra galera Da Transportes Grau E eles vão nos repassar E a gente vai informar lá a galera Então Claudinei e André O que que vocês tem de novidades Então Além do André Do nosso amigo Claudinei Também tem esse cara aqui Que eu conheci hoje Também Que é o Thiago O Thiago Sou diretor de operações da Munique Diretor de operações da Munique então Estou conhecendo aí O prazer em conhecer o Thiago O Thiago também vai falar um pouquinho Sobre os equipamentos Eu vou virar a câmera agora galera E vou pedir pra essa galerinha toda Eles vão nos explicar O que que eles tem de novidades O que que tem Que a gente pode Economizar combustível Nesse equipamento O que que a gente pode estar Tendo uma qualidade maior Com o nosso refrigerado Com a nossa carne Aquela que chega no mercado Da casa de vocês lá Como é que ela vai chegar com qualidade Vou pedir e eles vão nos mostrar Um pouco mais Estou com o Claudinei aqui Vamos mostrar então O que ele tem de novo pra nós Mas primeiramente vai ser O A500 da Thermo King Claudinei Fala pra nós aí O que que tem de novidade aí Esse é o nosso lançamento Nossa nova máquina A máquina está impecável A máquina está perfeita A máquina funciona Novidade é Placa solar de série Motor elétrico de série Máquina com economia de combustível Focada em sustentabilidade Então assim Pra quem é focado aí Nas emissões de carbono Motor elétrico Nas plantas Pessoal da JBS BRF Pessoal dos embarcadores Embarcadores Estão focando Em usar bastante Alta rotação Então a máquina Isso traz eficiência Isso traz economia de combustível A máquina É totalmente nova Com muita tecnologia embarcada A minha inovação Que é o sistema de telemetria A máquina independente Da onde está O Brasil O Mercosul Aí Independente da onde está Você consegue baixar relatórios De posição Temperatura Economia Com combustível Tudo instantâneo Tudo na sua máquina Na sua mesa Então Você pode usar isso Tanto no seu PC Quanto no seu Com o seu aplicativo No seu celular O motorista tem acesso a isso No seu celular O motorista também O motorista não precisa Descer da máquina Para mudar O setpoint Ligado Interessante Interessante Inovação Imagina no inverno Nós lá no Chile Galerinha Nós que estamos Somos lá no Chile Vocês acompanham aí E aí a gente Com uma preguiça Do caramba Porque está um frio Lá fora E eu preciso descer Para ver a máquina Você vai lá no celular Cara Isso aí é Inovador Né cara Isso é inovador A Morim está com Com a Fechativa aberta Vou mostrar a cara Para que eu vou virar Aqui um pouquinho Pessoal O André Amorim Que vai mostrar para nós Aqui pessoal Essa é a primeira tela Então nessa tela Nós conseguimos visualizar O ar de retorno O ar de ensinarga E o setpoint Então essa máquina Está em tempo real Esse é o funcionamento dela Então ela está No modo automático Que é o site do centre Ela tem o sensor Auxiliar Que está mostrando O 16 negativo Você consegue visualizar As horas De funcionamento E as horas totais Da unidade Consegue visualizar A temperatura ambiente Essa daqui Está um pouco calor Lá Em 43 graus Essa é a temperatura Que está lá Onde está a carreta agora Onde está a carreta agora Agora vamos ver Onde ela está exatamente Vamos ver lá É por isso que está quente Macapá Cara Olha aqui pessoal Olha que loucura Isso aqui O cara está lá em Macapá E nós estamos sabendo Tudo o que está acontecendo No equipamento dele Em tempo real E aqui são os comandos Então nós conseguimos Acionar todos os comandos Através do smartphone Dê gelo Pré trip Que é o autoteste Limpar algum código de falha Mudar a operação De contínuo Ou para cycle center Alterar o set point Ligar a máquina Ou desligar a máquina Então assim André Deixa eu te fazer Uma pergunta Responde agora Para mim Que eu fiquei Agora Fiquei curioso Se agora Nesse exato momento Eu lá na minha empresa Estou sentado Na frente do meu computador E fui dar uma olhada Em tempo real Como é que está A temperatura Daquela carreta Lá Daquele equipamento E eu percebi Que o motorista Colocou uma temperatura Errada Cara Era para ter colocado Menos 20 E ele está em menos 10 Eu não sei o que aconteceu Mas ele errou Eu consigo fazer a alteração Da temperatura Consegue alterar Que show Cara Que show Aí ele deixou no automático Mas ele está em 43 graus Preciso que esteja no contínuo Consegui É possível alterar Cara Isso aí Isso é tecnologia Isso é coisa de primeira E nós conseguimos também Colocar alertas Para evitar essas ocorrências Então se estiver fora Da faixa programada Ele vai te avisar Então você não precisa Estar em todo tempo Olhando Ah eu vou colocar Uma alerta Naquela carga Então aquela carga Ela estava em menos 10 Como você comentou Vai chegar um alerta Aí você vai olhar Não precisa ficar lá olhando Não precisa ficar olhando Que show Que show Eu estou impressionado aqui O que o pessoal Está nos apresentando Aqui Eu e o Thiago Junto aqui Estou impressionado O A500 pelo jeito Veio para ficar E para nós Que trabalhamos Na parte de gestão Que a gente está cuidando Diariamente A temperatura Isso aqui vai nos facilitar Muito o trabalho Então assim Para você que está aí do outro lado E não conhece ainda Os equipamentos novos Da Termoquim O A500 Procure uma Uma representante Munique Então a peça Vai lá Visite Você que trabalha Com câmera fria Vai lá Conheça pelo menos Vai lá Conheça lá Que eu tenho certeza Que você vai se impressionar Tanto quanto eu Meus amigos Minhas amigas Então do canal Vamos finalizando Mais um vídeo Mas acompanhe Na sequência Que teremos Muito mais Trazer um pouco mais De novidades Para vocês Então para o vídeo Não ficar tão longo Para vocês não Enjoarem Aí do vídeo Então a gente Vai encerrando por aqui Espero que todos Tenham gostado Que estejam Gostando Nosso passeio Aqui pela Pela Fenatran E é isso aí Deus abençoe A cada um Na sua casa No seu lar E ficamos Por aqui Um abraço a todos E fui Temos também Temos também O sistema Focado em sustentabilidade Sustentabilidade Nos Temos também Temos também Temos também Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto